Salve galera do canal, Carco Antigo com vocês então, como eu falei com vocês aí no vídeo que saiu ontem Né, aqui do amigo aqui do Rafael, Rei dos Fuscas A galera tava pedindo aí o telefone dele, o endereço, consegui vir aqui hoje novamente Entendeu? Vou tá passando aqui pra vocês aqui o endereço certinho, beleza? Deixa eu travar aqui E aí galera do canal, vamos que vamos Então galera Falei pra vocês que eu ia fazer um vídeo mais detalhado, não é isso? E hoje eu tô com a câmera aqui, top demais, né? No outro dia foi meio corrido lá o vídeo Hoje eu tô fazendo um pouco mais detalhado pra vocês Ó, tem dois carros, um Fusca e uma Brasília à venda Que a galera tava perguntando aí E tem mais um terceiro carro aí, tem um Fusquinha também que tá à venda Porém esse Fusca hoje não se encontra aqui O Rafael, né? O dono aqui, ele vai tá entrando em contato comigo mais pra frente Quando esse Fusquinha aparecer aqui, entendeu? O outro Fusca não está aqui, ele fez tudinho o Fusca, entendeu? Aí ó, capu galera, vocês precisarem aí de capu, entendeu? Vou deixar aqui no vídeo aí, ó O Facebook, o Instagram Do seu Rafael aí tudinho Beleza? Pra vocês que quiserem entrar em contato aí Pra comprar peças E muito mais Ó, ele faz também som de carro aqui também, entendeu? Monta som também, né? Parte elétrica do veículo em geral Mecânica geral Polimento, faz tudo Beleza? Ó, esse Fusquinha aqui Está à venda Esse Fusca aqui está à venda Entendeu? Aí ó, o telefone Rei do Fusca Valeu O telefone aí, ó Pra vocês Quiserem anotar aí, ó Rei do Fusca Só falar aí com o Rafael Esse Fusca aqui Tá no valor de 13 mil reais Aí a buzinona aí, ó Show de bola Cornetone Ele é 7,9 Esse Fusquinha aqui é 7,9 Tá no valor de 13 mil reais Tá com um somzão pesado, galera Ele chegou aqui agora, pô Com som altão Show de bola Essa Brasília aqui também está à venda Brasília aí, ó 1975, entendeu? Essa está no valor de 3 mil reais Porque o preço está, ó Mais em conta Bem barato É ano 75 Aquelas lanterninhas, né? Show de bola Fininha Lisa, né? Para-choquezinho, né? Original Que não tem aquelas bolanas, né? Então ele está falando que o motor Está afirmaçando um pouco Então tem que ir mexendo esse motor Ela está no 2020 Documento 2020 pago, entendeu? Qualquer coisa é só chamar aí, ó Conversar com eles aí O valor é 3 mil reais Beleza? Esses fusquinhos aí Está tudo aí Para Fazer restauro Para pintura Para entrar Para lanternais, né? Aí o 1300 Esses para-choque Puleirinha É muito top, né? Lanterninha Fininha Top demais Olha lá Nosso fusquão está lá embaixo Lá, ó E esse aqui É aquele que é da menina Está bonito pra caraca Esse aí já está pronto Eles que fizeram aqui, ó Fizeram tudinho Lanternais Pintura Parte elétrica Polimento Show de bola o interior, né? Interior dele Interiorzão dele está lindo demais Esse volante bem raro Aquele cálicezinho aí, ó Ele é usado Zerado Zero bala Vou pegar e andar aí agora Sonzinho também montado Dois Outro falante da Bravox Top demais Top demais Olha o modelinho, galera 68, ó 68 Todo original Lindão Lindão É 1300, né? Lentinha bonita Reguladinho Reguladinho Está 1300, né? Cheio de bola Ficou sereninho em 68 Aí, galera Vim com o nosso Fusquinha hoje Nosso 7 e meia Está aí Canal dos nossos amigos Isso aí Vai falando Aí, galera Essa aqui é a sua página No Facebook Facebook Aí, ó Oficina Rei do Fusca Exclusivo Rio Beleza Isso aí Temos também Aí, ó Rafael Figueiredo Figueiredo, aí, ó Isso Rafael Figueiredo Rio Show de bola Isso aí O Instagram, galera Isso aí O Instagram Para a galera Saber o que a gente faz aqui É o mais direto Várias fotos e tal Show de bola E parceiros também E parceiros também, né? Beleza E tem o YouTube E também tem o YouTube Aí, galera, ó Oficina Rei do Fusca J.A J.A Original Top Dá para ver que bem Ela é inítima No YouTube Isso aí é canal do YouTube Tem pouco conteúdo Mas a gente vai botar mais Beleza Show de bola É isso aí, galera Cara, que o Rafael falou Que vai filmar Eu falei o quê? Olha isso, galera Vai filmar o presente Da nossa parceria? Que isso aí A parceria top aí, ó Já cheguei ganhando aí Aí, ó Esse é o Rafael, aí Que isso Agora não vai rar macho nunca mais Fica bonito Fica bonito Fica, fica, fica Ó É um detalhe Que faz uma diferença E aí? Danada Olha lá Que isso, cara Pô, brigadão mesmo Valeu Poxa, valeu mesmo Deus abençoe aí Show de bola Show de bola mesmo Brigadão, Rafael Tamo junto Tamo junto aí Caraca, brigadão Dá para você tirar uma onda com ele Na beira da praia Aí, isso aí que tá venda, galera Isso é da Ford Todo automático Até pra abrir a porta Tem código aí, ó Tudo automático, galera Seis prata Seis mil Seis mil Seis mil Seis mil Seis mil Pra ir embora Roda cromada, galera Não é calota não É cromada mesmo Aí, ó O conversível aí Conversível aí Top demais Rodona Esse aqui tá aí também Pra Pra ir pra manutenção Fazer Pintura Esse aqui já foi pintado Acho que esse aqui já foi pintado Já É, esse aqui já foi pintado Interior Exterior Tá preparado pra montagem Depois fazer Forração Estofamento De Isso aí, galera Chassi aqui Tem um chassi Caixa de marcha Aí Já chega no like Se inscreva Compartilha Que aí É top demais Isso aí, galera Então Fechando mais um videozão Por aqui Canal Car Antigo Com vocês Não se esqueça De se inscrever aí Tá bom Pra você receber Novos vídeos Novas notificações Tamo junto demais Um forte abraço Valeu Tchau